Mestre Bissa, que o governo não publica nem sua contesa na CFT, para o motivo de que está aqui na carta, a última. O CFT não diz que no primeiro dia 25 de anual, o governo, Mestre Duna, não tem toda a informação aqui. A carta é que o parlamento não recebeu, o povo não está aqui com o governo a contestar. Mas na base do dia 16, o CFT saiu o último reporte aqui no dia 8 de fevereiro, então, Mestre Eiman vai sair e tem o reporte, mas não mostra nenhuma gente o reporte aqui não. Uma coisa, aqui mostra algo que, um, seja Eiman, seja CFT, ou seja, turno 2, que o povo não está aqui, um, não está verdade, mas o Laga não está sincero. Se dia 16 de anual, CFT está Bissa, mira, que o pressuposto não está realístico, então, é falta uma quantidade de informação, então, agora não está aqui tanta informação contundente, o governo lo aduna, para CFT, agora não, nem um luna, depois, dia 8 de fevereiro, sai Bissa, que o turco está bom, que o turco está realístico, e não só acaba, bota mira, com um de dois, que tem o povo de raça, seja Eiman, seja CFT. Pensei, não está guardando o reporte aqui, para que ele tenha integralmente, para nós passarmos em dia, e para nós mesmos, para verificar o que o CFT está a fazer na carta. Pessoal, se está assim, na boa notícia, e está outra, está, então, o ministro Eiman, não me acertou, está tem medo, para esconder a carta, e, e contesta com o governo aduna na CFT. Pois, quem não, bota mira, como o ministro está gaba, e está gaba com carta, pero, ninguém tem carta de CFT para verificar, se o qual é que está papia, está verdade. Obrigado.